Maurício Souza, auxiliar técnico do Flamengo, vai comandar o time até o fim do campeonato. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional para rever nossas reportagens, dar uma chegadinha daqui a pouco no Globoplay, tá bom? Muito obrigado sempre pela sua companhia, fique em paz, se cuide, um ótimo começo de semana e até amanhã. Jornal Hoje Oferecimento Café Brasileiro, do jeito que o brasileiro gosta. TV Centro América, com você.